Dragalic Helmets, ok. Deixem-me só... Porra, carassas. Deixem-me lá equipar o rabo do Dragalic Helmets. Ok, obrigado. Eu não precisaria disto, mas... Qualquer uma receita para o Dragalic Helmets. O que é que a gente vai ver aqui? Não, mas não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Anda lá. Anda cá para baixo. Morre. Mas é. Anda lá. Ok. Blacksmith Hammer. Ok. Bem, já temos outra arma. Ora, Blacksmith Hammer. Cadora! Ó Zé Manel, deixa-me... deixa-me... É chato como que caralho, vocês mim. Tá bem, pronto. Morre, morre, morre. Obrigado. Lá no ar é o Helmet. Vixe, se vocês são chatos com caras... Não é o Helmet. Não é o Helmet. O Helmet... Ahn, toca! Obrigado. Ahn... Toca! Obrigado. É só para confirmar o que é que o homem vende. Para ver se ainda tenho alguma esperança para eu conseguir avançar. Mas obviamente não tenho muita. Agora é Black Witch Domino Mask. Ah, tão bonito. Que coisa má bonita. Que coisa má bonita. É por acaso até bonito mesmo. Que coisa má bonita. Que coisa má bonita. Que coisa má bonita. Que coisa má bonita. Bem, já estou tudo aberto aqui. É mais rápido. Que coisa má bonita. Tá bem, anda lá a porra das chuchetas. Porra das chuchetas Não, não é aqui. É ali para baixo. Por acaso é literalmente ali para baixo. Ah, então pronto, ok. É assim. Pois, então está certo, está certo. Ui. Ah, vocês não me dão para nada. Portanto, a porcaria das portas se fecharem sempre. Ah, alá. Item, o que é que me das? Prisoner Gloves, ok. Ora, Prisoner Gloves. Flipers. Ah, aparentemente, depois passa a única coisa do que você tem. Ah, são ashhh. Ah, obrigado. Olha, eu quero isso. Ah, eu quero ir. Vamos, vamos. Ah, meu bem, tem a minha boca. Ah, nunca falo. Ah, não há coisa. Olá! Olá! Ah, não é? Não, 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 não. Old Knight Countless? Ok. Ah, deixa-me lá equipar isto Old Knight Countless. Mas... Tinha de ser! Ai, a sério! Estava mesmo a ver! Estava mesmo mesmo a ver! Que teoria de merda! A sério! Ah bem, vai, anda lá! Estava mesmo mesmo a ver! Até parece que eu já tinha aqui um dinho que adivinha! Tá bem! Tiva! Tudo bem! Para tudo bem, quase 달�amos a nossa batidão! Não faça a pedra! Tinha de ser! Brot de sword? Ok. Vamos então para a Brot de sword. Brot de sword. Cá está. Brot de sword. Ring of Blades mais um. Brot de sword. Brot de sword. Brot de sword. A sério... a sério? Ai que o que era? Pronto, já estou perdido outra vez. Pronto, o que eu quereria ir era ao cá volar. Só se ele me tiver aqui deste lado. Mas eu juro, tinha quase a certeza que é. Acho que ele não é. Aqui obviamente também não. Aqui também não. Exato, também não. Aqui foi onde viemos. Cá para baixo. Bem isto, literalmente vamos fazer a porra do mapa toda outra vez. Para encontrar... Um raio do... Um raio do homem. Ah pá. Oh. Um raio do capital. Vão para baixo. Voltanite call. Espera ai. Espartes para chare... Ou ou não 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 é? Agora eu vou do Alright. Ah, é o que já temos. Ok então pronto. Vamos ver se é o que já temos. O que é isso? Não. Espera ai. Não. Pois. Ele agora já que não estará porque depois já foi para Dores of First. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tome-me a ver. Tome-me a ver. Pois. Não. Era a linha. Pois. Isto aqui poderíamos utilizar um bocalhau mas isto também não me vai adiantar de nada. Isto só vai a eliminar aqui esta tralha. Isto. 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 O mundo antes se tornada. Isto. Infelizmente nós neste momento literalmente andamos aqui a... Ponto. A ver se nos dera para qualquer coisa. Pois mas. Não, não, não. Pes... Não, não. Não, não. Sim. Não, não, não. Oxe, isto agora já não adianta de nada. Ok. Já foi ali... Depois... Já foi para lá. Agora aqui também não dá. Bem... Única solução... Pes... Será... Pes... É pôr um assético. É pôr um assético e retirar aqui a moto da zona. Pronto. Pronto. É... É única hipótese. Bem. Pronto. Vamos... Vamos parar por aqui, tá bem? Depois amanhã logo... Fazemos isso. Pronto. Neste momento não conseguimos avançar mais, tá bem? Porque... Pronto. Não temos Feral Lockstones. Aliás, não temos Feral Lockstones. Não temos é Fragrance Brands Shorts, ok? Então... Basicamente... Não... Não tínhamos que fazer nada. Bem... Ainda poderei... Só... Só assim naquela... Não... Faz mas aqui já fizemos tudo. cool... tách... ó... Cára... Cára... lsó... Mãe... Mãe... Poderam lhe trazer... Isto é uma limbo. Fedra, por que sair esta perdida? Meu nome é o antigo Wimp, eu estou aqui. O antigo Wimp, mas agora. E o rei? O antigo Wimp, mas... Pois é que é que isto... Isto também já não teríamos aqui mais nada. O que eu... O que eu teria a pensar fazer? É um bocado estúdio. Será vir aqui de inicio? Aliás, vir literalmente ao inicio. Ah ok. Scraps off live. Pois... Seria mesmo confirmar se... Apanhei literalmente tudo. Eu penso que aqui... Quando começamos não temos nada. Neste contigo... Não se esqueça do nada. Mas eles miram, mas... Kim? Para... Eu já ganhei, vamos lá. Tiverzis. Alemão? Tiverzis. Tiverzis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eeeem... O que é isso? Também já cá viemos A diferença é que nós matámos o bicho, acho eu Acho que não matámos o bichinho Mas pronto, mas whatever A única diferença O que é isso? Manatál Elmato Ok O que é isso? O que é isso? Psss Ah é tão bonito O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, pois aqui também não existe mais nada Ali também não existe nada Aqui também não existe nada Acordo Agora não existe nada Agora existe morte Aba O que é isso? Não existe Daqui a uma Ata na aba Ata na aba O que é isso? A nossa A nossa única hipótese agora será que repetimos depois alguma zona, tá bem? Não vamos fazer isso hoje, vou chegar para amanhã. Mas será? Basicamente a nossa única hipótese. Bom curso de trabalho na aldeia. Penso em trocas de compa esse kit, mas não أ prende-se em outra forma. Vamos fazer uma cicada de Herz, a chi está ali. Menina a uma situação está muito destruindo... Todos os outros locais? Está aqui teve um sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.